Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 9h02 da manhã do dia 4 do 11 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link para a lojinha também. Está lembrando o portfólio e todos os ativos do portfólio abertos com preço pago, data de compra no canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a plataforma como eu invisto, não é de qualquer forma o modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira é negativo para o portfólio, está um volume extremamente baixo. A gente tem como acontecimento o PMI industrial da zona do euro pela S&P, indo de 45 para 46, abaixo de 50, lembrando como sempre contra acionista, então ainda em contração, é um pouco menos pior agora. O PMI industrial dos Estados Unidos pela ASM indo de 47,2 para 46,5 e o PMI industrial dos Estados Unidos divulgado pela S&P indo de 47,3 para 48,5. Ambos contra acionistas, ambos em uma direção de redução do tamanho da produção industrial. O PMI industrial no Brasil, ao contrário, é acima dos 50, divulgado pela S&P indo de 53,2 para 52,9 no mês de outubro. A Bolsa voltando a operar até às 6 da tarde, então a partir de hoje a gente tem o mercado financeiro fechando não mais às 5, mas às 6 da tarde. O Haddad cancelando a viagem para a Europa deve acelerar o corte de gastos, ou pelo menos a divulgação do que vai ser feito com relação àquilo. O governo sob bastante pressão com o dólar consideravelmente alto, no maior nível desde o início do governo. A indústria no Brasil operando 3,1% acima do pré-pandemia, com um crescimento de 1,1% no mês de setembro. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, virtualmente tudo, com a pavor do mercado, com corte de gastos e eleição nos Estados Unidos, não vejo racional para o pânico generalizado. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Ativo Chimando Atenção, durante a tarde e de noite, na live de segunda das 8 às 10 da noite. Valeu galera, beijão!